Nesse vídeo vamos falar as principais características e curiosidades da raça de cachorro Pinscher. Quem tem ou já teve um cachorro dessa raça provavelmente já ouviu falar a famosa frase que a define 50% ódio, 50% tremedeira. Por mais que a frase seja engraçada, e em parte é verdade, essa raça vai muito além dessa simples definição. Seu peso e tamanho variam de acordo com a sua categoria. O Pinscher Anão mede de 25 a 30 centímetros e pesa até 4 quilos. Enquanto o Pinscher médio pode medir entre 43 e 58 centímetros e pesar entre 12 e 16 quilos. Sua pelagem é curta, lisa e densa. Uma boa dica é escová-los todos os dias para mantê-la brilhante e evitar que caiam excessivamente. Possui coloração que pode ser toda marrom ou preta com algumas marcas em tom de marrom. Como seus pelos não são longos, eles sentem muito frio e por isso devem ficar sempre protegidos no inverno. O Pinscher possui temperamento bem forte e agitado. Tendo muita energia para gastar, é aconselhável levá-lo para passear todos os dias. É um cãozinho muito brincalhão. Mas que também tem seus momentos de soneca. É uma raça muito leal aos seus tutores, sendo bastante protetora. E necessita de atenção para se sentir amado. Apesar do tamanho, ele é muito corajoso. E está sempre alerta a qualquer sinal de algo fora do comum. E com isso, costuma latir bastante para proteger seu tutor e seu lar a qualquer custo. É uma raça bastante inteligente e que, em geral, necessita de poucas repetições para aprender um comando. Possui uma expectativa média de vida de 16 anos. Se for socializado desde filhotinho, é um bom companheiro para crianças maiores. Mas nem tanto para outros animais. Nem para crianças menores. Pois, além de não terem muita paciência com elas, essa raça é muito frágil. E uma brincadeira mais bruta pode acabar machucando ele. Então, nunca arrisque deixando um bebê brincando com o Pinscher sem supervisão, ok? Então, seu Pinscher é mesmo assim? Me diz aí nos comentários qual dessas características o seu Pinscher possui. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você me ajuda a ajudar mais pessoas como você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!